Fala pessoal, Daniel Cesar aqui novamente, seu consultor especialista em planos de saúde. E mais uma vez, é claro, muito feliz de estar com você em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google, para falar sobre os planos da Mil Saúde Empresarial para você do Mato Grosso do Sul. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site, envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos da Mil Saúde. A Mil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Mil S380, a Mil S450, nas acomodações, enfermaria e apartamento. Tem também a Mil S580 e a Mil S750, apenas nas acomodações, apartamento. E de credenciada a Mil, Mato Grosso do Sul. Aqui estamos falando de grandes nomes de hospitais, como por exemplo, o Hospital Nosso Lar. Tem também o Hospital Infantil São Luca, o Hospital Procor, o Hospital do Coração. E destaque para a rede de laboratórios Sabin, Medicina Diagnóstica, Laboratórios Bioclínico, Oswaldo Cruz, entre outros. E surgindo qualquer dúvida, você já sabe, é só buscar um par e plano de saúde, mais o tema de sua dúvida, que você vai encontrar tudo em nosso site ou no nosso canal. Coberturas e carências à Mil Saúde. A Mil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão ou uma redução, para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores da Mil Saúde para o Mato Grosso do Sul. Bom, começamos com valores a partir de R$ 288,84. Para a categoria A Mil S 380, a faixa etária de 0 a 18 anos, com boa participação, e na tabela para três vidas compulsória. Já na tabela livre adesão, os valores estão a partir de R$ 317,72, nas mesmas condições. Quer uma cotação personalizada? Chame agora o nosso time e faça sua solicitação. Agora vamos aos benefícios à Mil Saúde. Tem telemedicina a Mil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço a Mil Saúde. A Mil Resgate. Assistência à viagem nacional. Reembolso para consultas médicas. E muito mais. E a novidade dos planos da Mil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Mil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados, e a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor no perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da Mil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Mil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu o nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixa aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Mil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare e Plano de Saúde. Pare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. e Plano de Saúde.